Salve, salve a todos os alunos e alunas do Ensino Fundamental. Bom dia, meus queridos! Eu espero que vocês estejam bem, tá? Sou eu, professor Assis Gualter, professor de vocês da disciplina de oficina de ciências. Estamos iniciando mais uma semana letiva com vocês, última semana desse semestre. Então, nesse primeiro semestre de 2022, a gente conversou sobre temáticas associadas às ciências, em abordagens, discussões, curiosidades, fizemos algumas práticas também aqui. E a gente vai entrar agora no período de recesso logo mais a partir da quarta-feira, tá bom, queridos? Bom, vai ser um momento que vocês vão poder descansar, que vocês vão poder relaxar, tá? E claro, como é a última semana, a gente vai ter um momento também de revisão, tá? Então, o conteúdo da aula de hoje, ele é um conteúdo de revisão. A gente vai trabalhar de novo aqui algumas temáticas que a gente já trabalhou para reforçar aí, para dar esse gászinho em vocês, para as avaliações finais que vocês farão logo em breve, tá bom? Então, está na tela para vocês o conteúdo da nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a ideia da Construindo Heredogramas, tá? Hoje, dia 11, segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, tá? Nas últimas aulas sobre heredograma, a gente conceituou essa ideia, o que é um heredograma, a importância dele, de como é que a gente poderia aplicar no dia a dia da gente, certo? Entender direitinho, primeiramente, contextualizar para vocês o que é esse heredograma para dar aquela revisão. E, claro, né, é uma outra aula, né? Então, a gente trouxe hoje outras questões para que a gente possa fazer essa revisão, assim, mais interessante, com mais engajamento para vocês, ok? Então, está aqui na tela, olha só, o que é, o que que vem a ser o heredograma? O que que tem a ver o heredograma? Heredograma, tá, vem do conceito básico da hereditariedade, tá? A hereditariedade é uma característica comum, comum a todos os organismos vivos, todos, tá? É organismo vivo, ele vai atender essa característica chamada da hereditariedade. Oxe, professor, mas como assim? O que que ela vai falar? A grande ideia da hereditariedade é a característica pertinente ao que é a transmissão de características de uma geração à outra, certo? Eu lembro que até fiz aquela pergunta para vocês na aula, né? Alguém já disse para vocês que você é a cara do pai de você? Ou a cara da mãe, certo? Mima, a tua cara não é da tua mãe dentro do pai, não, é da tua avó. Então, essa capacidade que a gente tem de herdar, então, hereditariedade vem da herança. Herdamos algumas características. Essas características podem ser boas, mas pode ser característica ruim. Uma doença, por exemplo, certas, podem ser herdadas, elas podem passar aí de geração em geração também. Como é que elas passam para a gente? Em especial, elas são passadas através dos nossos genes, que vão estar presentes no nosso DNA. Informações para serem passadas, elas precisam ser registradas no gene. Atenção! Ah, professor, eu fiz um botox na cara, eu fiz uma plástica, botei silicone no peito, fiz preenchimento labial, uma outra pessoa. Meu filho vai nascer com essa cara? Não. Porque essas alterações foram alterações no teu corpo e não no teu DNA. A não ser que você tenha feito uma modificação no teu DNA, o que seria algo extremamente complicado, e talvez hoje, para a nossa atual tecnologia, praticamente impossível, tá? Não sei no futuro, mas para hoje, é praticamente impossível fazer isso, a gente vai ter que respeitar essa ideia de que as alterações que você faz no seu corpo hoje são para você. O seu filho vai nascer com as mesmas características que você tem, tá? Eles vão herdar as características que você tem. Claro, tá? Que, diante do nosso tipo de reprodução, nós somos seres humanos, tá? Para nós nos reproduzirmos, a gente não consegue nos reproduzir através de reprodução assexuada, tá? Nós, como seres humanos, não cabe a gente conseguir fazer esse tipo de reprodução, tá? A maioria das plantas, alguns animais, até conseguem fazer uma reprodução chamada assexuada. Tem animal, professor, que se reproduz de forma assexuada? Sim, tá? Por exemplo, a gente tem alguns tubarões, alguns lagartos, tá? Eles conseguem fazer a reprodução assexuada. O que é essa reprodução assexuada? É aquela reprodução sem mistura de material genético, tá? Sem misturar material genético. Não é a reprodução do coito, tá? Então, a gente fala de reprodução... A gente fala sobre reprodução sexuada. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte. Ah, é o sexo em si, é o coito, tá? Mas não é isso. A reprodução sexuada, ela tá marcada pelo quê? Pela mistura do material genético. Nos seres humanos, a gente só consegue se reproduzir através de reprodução sexuada. A gente precisa misturar o material genético. Então, o nosso filho vai ser a nossa cópia? Não. O nosso filho, ele é a mistura do material genético que a gente tem com o material genético do nosso parceiro sexual, tá? Como assim, ah, me casei com a Mariazinha. Então, meus filhos vão ter as características que eu tenho e as características da Mariazinha, tá? Algumas características vão ser mais fortes, vão ser dominantes em relação a outras, tá? A gente já conversou sobre essa temática também, tá? Então, toda a ideia da hereditariedade tá marcada por isso. A capacidade de a gente passar a informação, tá? A informação vai. Às vezes ela é manifestada, às vezes não, tá? E aí, muitas vezes, para que a gente possa entender direitinho como é que foi feito, como é que essas características são passadas, a gente precisa fazer um estudo, tá? E normalmente esse estudo, ele é feito com os nossos ancestrais. Eu preciso saber, por exemplo, ah, será que eu tenho essa característica? Será que eu tenho algum gene, tá? No meu DNA, tá? Que vai, tá associado a algum câncer, câncer de mama, por exemplo, tá? Como é que eu posso ter essa ideia? Será que eu tenho algum gene associado, por exemplo, a Alzheimer? Será que eu tenho algum gene associado, por exemplo, a albinismo? Não, professor, albino eu não sou, não, ó. Eu sou, tenho coloração na pele, eu tenho pele preta retinta, por exemplo. Eu não tenho condições de ter albinismo, meu filho ter albinismo. Pode, porventura você pode ter. O que eu preciso ter? O que eu preciso saber? Normalmente, para poder saber, a gente precisa fazer uma investigação familiar, tá? E essa investigação familiar vai começar com a nossa famosa árvore genealógica, que vocês trabalharam lá no primáriozinho, não foi à toa, tá? Então, tá aqui, ó, você, ó, você, tá? Tá aqui esse garotinho e tal, tem uma irmãzinha, você tem pais, tá? Que te passaram essas características, tá? Então, as características que você tem veio dos seus pais. Esses seus pais tiveram pais também, tá? E esses pais vão contar uma história também, certo? E aí, cabe a gente fazer essa investigação para poder saber como é que elas vão ser passadas. Tem como limpar essa notificação que eu deixei aberta? Fechou? Vai indo, beleza. E aí, onde a gente entra no que a gente fala sobre o heredograma, tá? Claro, a árvore genealógica é uma forma mais lúdica da gente apresentar essa história das nossas características, ok? O heredograma, como o próprio nome diz, grama, tá? Ela é uma grafia, é uma forma da gente grafar, registrar o que? A gente conseguir registrar os nossos, os nossos, as nossas características que são passadas de forma mais objetiva, tá? Então, o heredograma é uma representação gráfica, tá? Da história familiar, apresentando vículos de parentesco e suas características genéticas que são segregadas dentro da família, certo? Como, por exemplo, o perfil de algumas doenças ou de algumas síndromes e por aí vai indo, certo? Então, a gente pode tentar quantificar isso e a gente poder representar isso de forma quantitativa. Atenção! O heredograma, mais do que uma representação gráfica, é uma forma da gente conseguir calcular, tá? Então, a gente vai poder calcular, quantificar quantos representantes têm as características, qual a probabilidade, tá? O foco da nossa aula de hoje não é nessa questão da probabilidade, certo? O foco da nossa aula é entender, construir um heredograma e, mais do que isso, interpretar esse heredograma, tá? Então, o grande foco é esse. E esse heredograma, como a gente está aqui, ele tem alguns símbolos, tá? Eu não vou botar a fotinha na árvore genealógica que a gente tem aqui, por exemplo, a gente coloca as fotinhas dos nossos pais, dos nossos avós, né? Em geral, a gente faz isso lá nos primários, nas primeiras séries. Elas ajudam a contar a nossa história, principalmente a história social que a gente está imbuída, tá? Como assim história social, professor? Para que a gente possa entender a história da nossa própria família. Como é que eu cheguei aqui nessa cidade? Ah, professor, eu nasci aqui em Buriti dos Lopes, nasci em Lusilândia, nasci em Teresina, mas os meus pais são daqui? Os meus avós são daqui? Não, meu avô, professor, é de Ceará. Ele veio lá de Ceará, para cá. É interessante que a gente tenha esse processo de construção, para que a gente possa entender os nossos processos de como a gente se formou. É o lado social, tá? Na foco da nossa aula do aerodograma, é um foco mais biológico, especialmente genético, de entender como é que esse DNA se misturou para chegar no nosso DNA propriamente dito, tá? Então, normalmente, a gente vai fazer uma análise pontual, não é uma foto de uma pessoa com várias características, mas a gente vai focar em uma característica específica, tá? Em geral, quando a gente constrói o aerodograma, a gente foca em uma característica que a gente quer saber. Por exemplo, eu posso pensar aí na característica como, por exemplo, o albinismo, tá? Então, ah, é uma característica muito específica. Ah, é assim que a gente vai construindo, professor? Sim, é assim que a gente vai construindo o aerodograma, tá? E aí, a gente vai colocando e trazendo para a gente símbolos, tá? Se a gente fizer uma análise específica desse cladograma, tá? O que a gente tem aqui, ó? Vou dar um zoom aqui nesse cladograma, só para a gente entender, ó. Observe que ele não é tão diferente assim de um cladograma, por exemplo, de uma árvore genealógica. É um pouquinho diferente? É, de fato, ele é diferente. Ele vai ter símbolos aqui para a gente. Olha os símbolos que a gente tem. A gente tem, basicamente, dois símbolos. Quais são eles? Nesse aqui, o círculo e o quadrado, tá? Só tem esses? Podem ter outros também, tá? Podem ter losango, tá? Mas aqui a gente vai ter o círculo e o quadrado. Eles representam dois sexos, que são sexos biológicos que a gente normalmente conhece, tá? Masculino e o sexo biológico feminino, certo? A professora, eu estou vendo que alguns deles são branquinhos e outros são pretos. Por que um está pintado e o outro não está pintado? Representa, normalmente, o que a gente vai fazer. Como a gente está falando, quando a gente vai construir esse eredograma, a gente está investigando uma característica específica, a gente vai rasurar, a gente vai pintar os indivíduos que apresentam aquela característica em geral, certo? Pode ter outros casos? Pode, normalmente, a gente vai fazer uma legenda para dizer, ó, os que não estão pintados ou brancos aqui, eles não apresentam característica e os pretos vão apresentar a característica. Observe que a gente tanto pode ter o círculo como o quadrado pintado. Pintado, nesse caso aqui, a gente está só observando que só tem o quê? Círculos pintados. Por que isso é importante, professor? Porque, às vezes, algumas heranças, elas estão ligadas aos genes sexuais, tá? A gente precisa fazer aquela revisãozinha de conteúdos que a gente já trabalhou nesse semestre, tá? Então, nós, seres humanos, apresentamos 46 cromossomos, tá? Desses 46, a gente tem dois conjuntos. Um veio, um primeiro conjunto, 23 cromossomos, a metade, veio do pai e o outro conjunto com 23 cromossomos veio da mãe, tá? Esses dois conjuntos se organizam, né, juntos em pares, tá? Mas a gente vai ter um parzinho de cromossomos, os 46, que a gente chama de par de cromossomos sexual, que é o que define o sexo, tá? Sexo masculino e o sexo feminino, certo? De maneira mais simples, tá? E é claro que dentro desses cromossomos, a gente vai apresentar genes. Então, a gente pode ter algumas heranças ligadas ao sexo, tá? Porque a característica está em o gene do cromossomo sexual, tá? Então, fazer uma análise como essa ajuda a gente a interpretar que a probabilidade de uma criança do sexo masculino, a presente, a característica é maior ou é menor da criança do sexo feminino. Se não está ligada ao cromossomo sexual, essa probabilidade não vai influenciar tanto assim, tá? E sim, as linhas também são importantes, tá? Aqui a gente só tem algum tipo de linha, elas apresentam para a gente as conexões, tá? Então, a gente vai ver aqui lá na filiação 1, tá? Vocês vão observando que a gente tem três linhas aqui, ó. Filiação 1, filiação 2 e filiação 3, tá? Lá na 1, a gente vai ter os indivíduos 1 e 2, tá? Ele é um casal. E eles tiveram quantos filhos? Quatro filhos, professor, que são lá na filiação 2, os representantes 2, 3, 4 e 5, tá? O 2 e o 5 se casaram e tiveram seus filhos também, tá? O 2 se casou com 1 e o 5 se casou com 6 e assim por diante, certo? Tem toda uma sequência aqui de padrão que vai levar e vai conduzir a hereditariedade, tá? Bora nós! Caso da espécie humana, em que não se pode realizar experiências com cruzamentos dirigidos, eu não posso ficar testando, será que essa pessoa tem uma, essa característica? Vamos fazer o seguinte, vamos botar essa pessoa para se reproduzir com a pessoa, com, vamos dar nomes para as pessoas, né? Será que o João tem uma característica, por exemplo, um gene para um câncer? Vamos fazer o seguinte, vamos reproduzir o João com a Maria, com a Júlia, com a Fabrícia, várias, e aí cada um vai gerar filhos e a gente vai ver quantos tem. Não, professor, não dá para fazer isso para um ser humano, né? A gente quer testar para justamente saber a probabilidade de, porventura, eu tiver um filho, esse gene ser transmitido para o meu filho ou não, tá? É nessa situação. Então, a gente faz essa leitura dos nossos antepassados. Alguém do meu passado teve essa característica? Sim, não, ah, certo, então comecei a apresentar, calvície, por exemplo, estou vendo ali que todo mundo tem na minha família, será que eu vou ter? Não necessariamente, tá? Então, estou começando a observar que um vai ter, o outro vai ter, mas tem que analisar, não só a família da minha mãe, eu tenho que analisar a família do meu pai, certo? E fazer essas análises quantitativas para poder ter uma ideia de como é que isso vai se manifestar em você, tá? Às vezes você tem cabelo agora, você aí com seus 14, 13, 14, 15 anos, mas quando chegar lá nos 40, opa, cadê os cabelos, né? É uma manifestação tardia, tá? Bom, como a gente não pode fazer experimentos dirigidos, normalmente a gente faz uma análise do histórico, tá? Então, normalmente depende de um levantamento histórico e é assim que a gente vai construindo as nossas árvores genealógicas e eredogramas. Esse levantamento leva à construção de eredogramas que permite ao geneticista saber se uma característica pode ou não ser herdada e de que modo ela ser herdada. consequentemente, é calcular, gente, a probabilidade de ocorrer aquela manifestação, aquele problema, certo? Quem são os símbolos dos nossos cladogramas, tá? Vamos nós. Quadrados representam sexo biológico masculino, círculo representa um sexo biológico feminino, o losango, sexo indefinido, certo? Nós temos numerações que podem ser apresentadas, tá? Então, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, certo? E a gente pode ter rasuras, né? A gente pode pintar esses nossos símbolos, todos os símbolos, seja o losango, o quadrado ou ciclo. E ele serve para quê? Normalmente para afetar, tá? Por quê? Porque normalmente a gente faz uma investigação específica de alguma característica, tá? Então, ele é afetado, parece que é uma doença. Não, não necessariamente, pode ser calvície, pode ser cabelos loiros, tá? Pode ser uma característica, afetado por essa característica, tá? O Joãozinho tem olhos azuis. Será que o apai tem olho azul? A avó tem olho azul? A tataravó tem olho azul? Então, pera, essa característica está sendo herdada, certo? Mas o meu irmão tem olhos azuis, mas o meu irmão não tem. Então, essa característica está associada também a outros genes ali. Então, eu não estou apenas... Eu não vou só... Eu vou entender que existem outros alelos, né? Variações daquele mesmo gene, ok? Bom, algumas linhas também são importantes, como eu disse para vocês. As linhas, elas representam para a gente canais de comunicação, tá? De mostrar que teve um casamento, uma ligação, certo? Então, está aqui mostrando para vocês. Em geral, ligações horizontais, tá? Entre dois indivíduos vão representar casamentos, certo? Se esse casamento é, por exemplo, com a pessoa muito próxima geneticamente, casou com um primo, por exemplo, tá? A gente vai botar duas linhas e vai chamar isso de um casamento co-sanguíneo, ok? Beleza? Então, essa linha aqui, lembrando, são linhas horizontais, certo? Quando desce a linha horizontal, a gente desce uma linha vertical, Opa, significa que nesse casamento a gente gerou descendentes. E aí as características são passadas, certo? E a gente vai para uma próxima linha, certo? Esse casamento, eu posso ter um filho fora do casamento? Posso. Eu posso divorciar esse casal e esse casal ter um outro filho? Por que eu preciso representar aqui um divórcio? Porque, certamente, para poder entender que esse indivíduo aqui pode ter um filho com esse rapaz aqui, com esse cara, vou chamar aquele de A, mas ela pode ter um outro casamento com o rapaz B, e aí gerarem filhos diferentes. Toda informação é importante. Ah, eu quero saber que a fulaninha aqui, certo? Vou chamar ela de indivíduo X. Será que ela tem essa característica? Então, vamos observar aqui o histórico dela. Os filhos dela com o indivíduo A, certo? Tem as características, não tem as características. Porém, com os filhos dela com o indivíduo B de bola, tem as características. Então, todas essas informações ajudam a gente, ok? A estruturar essa leitura do código genético da tua família, e, consequentemente, mapear e ter uma probabilidade mais precisa disso, tá? Professor, em geral, como eu vou falar aqui para vocês, ó, esse casal aqui, ó, casal, de novo, A com casal X, tá? Me divido A, casal X, ó, quadrado, sexo masculino, ciclo, sexo feminino. Tenho filho, então, linha, significa dizer o quê? Casamento. Desci essa linha, vai gerar uns descendentes. Se dessa linha sai uma linha horizontal, separando grupos, é porque são gestações diferentes, tá? Então, aí, bota lá, filho 1, filho 2, no caso, filha, né? Filho 3, filho 4 e filho 5. Ah, então, tive cinco gestações diferentes. Atenção, se numa mesma gestação, tá, a gente gera mais de um filho, essa linha não é horizontal, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, foram gestações diferentes, ok? Beleza? E cada um, eu tive um filho diferente. Se numa mesma gestação, eu tive gêmeos, trigêmeos, ou até mais do que isso, o que que acontece? A gente não vai gerar uma linha horizontal, mas a gente vai gerar, ó, essas linhas diagonais, certo? Que de uma mesma gestação, a gente sai mais de um filho. Professor, mas essa linha horizontal aqui é casamento? É não, tá? Tá, tá mostrando pra gente que esses dois são monozigóticos, são aqueles gêmeos idênticos, tá? Mas eles são idênticos em que aspecto, professor? São aqueles gêmeos idênticos univitelino, certo? São aqueles que vieram de um mesmo zigoto e, consequentemente, tem o mesmo material genético. Professor, ele é 100% idêntico? Não, a gente já teve outras aulas pra mostrar que cada um deles pode ter algumas características. Pode ter um furinho na orelha, um sinal diferente. As digitais são diferentes, tá? Porque tem uma diferença entre genética e fenética, tá? Que é a manifestação do gene com o fator ambiental, tá? Então, podem provocar caminhos diferentes pra aquele indivíduo, tá? Mas eles são genéticos geneticamente falando. Então, são idênticos geneticamente, tá? E a gente tem os gêmeos dizigóticos, são aqueles gêmeos que são mais diferentes, tá? Que, normalmente, a gente consegue saber claramente quando nasce um menino e uma menina da mesma gestação, tá? Ah, não. É um menino e uma menina porque, geneticamente, não é o mesmo DNA. Mas, às vezes, nasce duas meninas, nasce dois meninos. São muito parecidos. E aí, você fica, eita, é gêmeo e tal. Mas podem não ser tão parecidos assim também, tá? Então, a gente chama de gêmeos dizigóticos de, né, dois, tá? Zigóticos, zigoto. Vem de dois zigotos diferentes, tá? Então, teve dois óvulos, dois espermatozoides fecundaram esses óvulos, geraram dois indivíduos, a mesma gestação, tá? Como, por exemplo, em reproduções assistidas, tá? Aquelas que são feitas pelo médico in vitro, que a gente chama, né? Beleza? A primeira informação que se procura obter é uma análise do heredograma. Se essa característica ou esse caráter é condicionado por um gene chamado dominante ou um gene recessivo. Vamos relembrar aqui essas expressões do que é um gene dominante e de que é um gene recessivo, tá, queridos? Para isso, devemos procurar no heredograma casais que são fenotipicamente iguais. Eita, professor, o que é isso? Então, são casais que você olha para eles, tá? E eles são parecidos, eles têm a mesma característica. Por exemplo, os dois têm pigmento na pele, tá? Os dois têm coloração na pele. Seja claro e escuro, eles dois não são albinos, tá? Beleza, aí vão lá. E aí, o que acontece? Eles são fenotipicamente iguais. O que eu estou buscando? Saber a probabilidade de, se eu casar, ter filhos com aquela pessoa, o meu filho nascer com albinismo, nascer sem pigmentação na pele, tá? Qual a probabilidade disso acontecer? Vamos olhar, né? Eu não tenho, meu parceiro não tem. Ah, nenhuma probabilidade. Será? Pode acontecer. Normalmente, a gente faz essa análise, opa, na tua história da tua família. Tu tem um tio que casou com a tia, eles dois também não são albinos, né? Fenotipicamente são iguais, mas eles tiveram um filho albino. Opa! Significa aí dizer que, provavelmente, esses teus tios apresentam alguma característica escondida ali dentro, tá? Algum gene recessivo nesse processo. Então, a primeira análise que a gente acaba fazendo é essa. Por isso que eu estou falando para vocês. Quanto mais informação a gente tiver de todos os representantes da tua família, mais preciso vai ser essa manifestação da característica dominante e recessiva, tá? Pais fenotipicamente iguais. Esse aqui é um ponto legal para vocês terem. Pais fenotipicamente iguais. Com filho diferente deles. Não é porque pulou a cerca, não, viu? Ih, professor, nasceu branquinha aqui. Filha do vizinho, professor. Certo? Parece brincadeira, né? Muitas pessoas fazem essa brincadeira, mas não é não, tá? O que está acontecendo aqui? Pode ser justamente a manifestação genética, tá? Então, nós somos, provavelmente, são pais diferentes, tá? Heterosigoto, tá? E aí, acabam, porventura, tendo a probabilidade de vir uma criança recessiva, tá? Como eu estava falando para vocês, ó, isso aqui é o que a gente chama de cariótipo, tá? Então, a gente tem um processo de cariótipagem, tá? Do DNA humano. Como eu disse, ó, no ser humano, nós temos o quê? Ó, ser humano. Nós temos quarenta e seis cromossomos. Desses quarenta e seis cromossomos, são dois conjuntos. Desses quarenta e seis cromossomos, aqui, a gente está organizado em dois conjuntos, professor. Sim, um veio do pai, outro veio da mãe. Então, normalmente, esses conjuntos, cada um deles, fica organizado em pares. A gente pode analisar esses pares aqui, ó, nesse representante aqui, ó. Isso aqui é a cariótipagem dele, tá? Observe que a gente consegue numerar os pares, e não os conjuntos, tá? Então, a gente vai numerando o par número um, o par número dois, o par número três, certo? E dentro desses pares, a gente vai ter o quê? O cromossomos. Delay. Então, a gente vai ter aqui, ó, o seguinte. A gente pode numerar cada um desses cromossomos. E hoje, a gente já tem tecnologia para saber qual característica é manifestada em cada um desses cromossomos, tá? Lembrando, um desses aqui veio do meu pai, e o outro veio da minha mãe. Para cada um desses pares, certo? Um veio do meu pai, outro da minha mãe. Por isso, a gente fala de dois conjuntos. Dois conjuntos, a gente chama isso também de 2N, no qual esse N é igual a 23, certo? Observe que lá no finalzinho, a gente não tem o número 23. A gente vai ter o que a gente chama de par de cromossomo sexual. Cromossomo sexual. É aqui que é definido o sexo biológico da pessoa, certo? Se é XX, a gente vai falar de sexo biológico feminino. E se é XY, é definido como sexo biológico masculino, tá? É só isso que a biologia diz? Não, a gente vai ter vários outros. Vai ter só o X, vai ter o XXY, vai ter o XXX. Então, uma série, certo? De várias que são classificadas como síndromes, mas que vão ser pessoas, algumas pessoas estéreis, outras pessoas que vão ter uma vida sexual normal, certo? E claro que a gente também tem as manifestações sociais do sexo, tá? Mas aí, o que a gente vai ter aqui sobre cada um desses cromossomos? Dentro de cada um desses cromossomos, a gente tem o quê? A gente tem genes, tá? Aí, como é que a gente pode apresentar esses genes? Lembrando, um desse aqui veio do meu pai e o outro veio da minha mãe, tá? Um veio do meu pai e o outro veio da minha mãe. Cada um deles não tem o mesmo gene. Eu tenho o gene A aqui. Então, A aqui representa o gene. Ele pode ser igual o do meu pai e da minha mãe, ser o mesmo gene. O gene representa a manifestação da característica. Por exemplo, vai ter o nariz no meio da tua cara, certo? Vai ter uma só boca, não é duas bocas, é só uma boca. Vai ter duas orelhas, dois ouvidos. Ok, não é três, não é uma. E está determinado o nosso gene. Agora, como é essa boca? É uma boca fina ou é uma boca larga? Aí, o gene do meu pai pode dizer uma coisa, o gene da minha mãe pode dizer outra. Por exemplo, lábios finos. A característica de ter um lábio na boca é uma coisa. Agora, se o lábio é fino ou se o lábio é grosso, aí já é uma variação dessa característica. Aqui, a gente está mostrando que esses genes são iguais. Então, a característica se manifesta de forma igual, tanto no pai como na mãe. Eu posso ter também uma outra situação, em que a característica é igual, tanto no pai como na mãe. Mas, observa que a gente tem um azão e um azinho. Então, são variações dessa característica. Uma dessa característica, que é dominante, e a outra é recessiva. Cuidado. Cuidado. O que é que a maioria das pessoas, quando eles escutam a palavra dominante, entendem? Professor, o dominante é aquele que a gente vai ver uma grande quantidade de pessoas na população. Não. Não é isso. O dominante é que quando os dois estiverem juntinhos, no cromossomo, o dominante vai falar mais alto. A manifestação vai ser do dominante. Exemplo aqui, outra situação. Os alelos são diferentes. Eu posso ter um pai com azão e a mãe com um azinho. Então, temos variações. É a mesma característica? É lábio da boca. Agora, o pai tem lábios grossos e a mãe tem lábios finos. Ah, o lábio fino é uma característica recessiva. O lábio grosso é uma característica dominante. Então, o lábio grosso sobrepõe o lábio fino, porque ele é dominante em relação à característica. Se você for para alguns países, você vai ver que a boa parte da população vai ter lábio fino. Então, não é porque o dominante está dominando em relação à sociedade. Não. Certo? Então, nesse caso aqui, nesse último caso aqui, a pessoa que tiver esse genezinho aqui, esse cariótico aqui, ele tem o gene recessivo, ou seja, do lábio fino. Certo? Mas não manifesta a característica, porque ele tem o gene dominante do lado dele. A gente dá nomes para isso bonitinhos. Quando os genes são iguais, os genes que representam a mesma característica são iguais. Eles são homozigotos, homo é de igual. E quando os genes da mesma característica são diferentes, tem variações deles, a gente chama de heterozigoto. Esse hétero vem de diferente. Diferente o quê, professor? A variação da característica é igual o quê, professor? A característica é igual. Para apresentar uma característica recessiva, a única forma de representar a característica recessiva é nessa situação do meio aqui. quando o pai e a mãe oferecem o gene recessivo. Então, veja bem de novo. Cada um desses cromossomos que a gente tem, um veio do meu pai e o outro veio da minha mãe. Quando eu for ter um filho, eu vou dar um desses cromossomos. Então, se eu sou um pai heterozigoto, eu vou apresentar a característica dominante, mas eu posso oferecer para o meu filho o gene recessivo. E se minha esposa também ofereceu o gene recessivo, gera uma criança o quê? homozigótico recessivo, certo? Então, aqui, só para a gente fechar, alelo dominante é aquele que, sozinho, consegue expressar determinada característica. Sozinho? Como assim sozinho, professor? Aqui, certo? Mesmo quando estiver em heterozigose. E alelo recessivo? Só consegue se expressar aos pares. Como assim, professor? Só consegue se expressar aos pares? Nessa situação aqui. Só consegue se expressar aos pares. Homozigótico do meio. Exemplo, nariz. Característica dominante, é um gene dominante. Ou seja, ela pode ser representada assim. Ou eu vou estar um gene dominante, asão, asão, ou asão, asinho. Isso aí, a gente vai ter um exemplo de uma nariz aquilina, aquele nariz mais maiorzinho, certo? O artista mais famoso que a gente tem no Brasil, Luciano Huck, por exemplo, tem esse tipo de nariz, tá? Atenção, não é um nariz largo, é um nariz que tem um ossinho mais proeminente, tá? Nariz reto é uma característica recessiva. Só aparece esse aqui, ó, quando tiver azinho, azinho. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma tendência. A grande maioria das pessoas tem o quê? Nariz reto. Tá? E é uma característica recessiva. Então, cuidado, nem sempre característica dominante vai ser predominante em nenhuma sociedade. Pode acontecer? Pode, tá? Orelhas, o lobo da orelha. É só essa partezinha aqui, ó, que separa a orelha. É uma característica dominante. E aí, depois, a gente vai ter uma característica recessiva com o neolobo coladinho, certo? Bora praticar, certo? Vamos entender como é que isso acontece na leitura, associar essa característica genética à leitura dos nossos heredogramas, tá? A gente vai fazer uma série de atividades no qual a gente vai entender um pouquinho como é que acontece isso. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos tentar ler e interpretar os nossos heredogramas, tá? Primeira coisa, o que eu quero? Quantos homens estão representados nessa genealogia? Então, o que eu apresentei aqui para a gente? Tem uma legenda. Então, isso aqui para a gente, ó, é uma legenda, tá? Como eu disse para vocês. Em geral, o meu enunciado, a minha questão, vai me propor ou uma legenda ou vai explicar um gene aqui direitinho para a gente, certo? Beleza? Para poder dizer, ó, para a gente, é que nesse caso, ficou invertido. O rasurado, o riscado, são os considerados normais, com muito cuidado com essa palavra normal, tá? E os não rasurados, né? Os branquinhos, não tão riscados, são os que apresentam características afetadas. Afetadas pela característica. Cuidado, não precisa ser uma doença, tá? São afetadas pela característica. Qual a pergunta da questão? Quantos homens são repressados na genealogia? Não quero homem afetado, não quero homem não afetado, eu quero homem, tá? Qual deles eu vou contar, professor? O clarinho ou o riscado? Os dois. A não ser que a questão me diga. As pessoas normais, as pessoas afetadas, Ah, é o normal? Beleza, basta eu saber o quê? Que o quadrado significa o sexo masculino. E o círculo representa o sexo feminino. Então, é só contabilizar, professor. Vamos nós. Um. Na primeira geração. Segunda geração. Então, dois, três. Terceira geração. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Quarta geração. Nove. Certo? E aí a gente pode contabilizar. Gabarito, nove. Se eu puder, eu poderia questionar quantos desses nove homens aí têm a característica manifestada? Ah, professor. Estou observando que apenas um deles tem a característica. E claro que oito não vão apresentar a característica. Certo? Então, já posso entender aqui que provavelmente, como eu estou observando que tanto homem como mulher são afetados por essa característica, provavelmente a gente não vai significar um gene em relação ligado ao sexo. Provavelmente. Existem algumas outras manifestações que a gente precisa olhar com mais calma. mas a primeira coisa que a gente vai olhar quantos homens, quantas mulheres, quem são essas gerações. O gene que afeta essa característica, ele tem um padrão dominante ou ele vai ter um padrão recessivo para isso? aí a gente vai ter que analisar com calma o que está acontecendo. O que eu vou buscar, professor? Um casal fenotipicamente igual com um filho fenotipicamente diferente. professor, que história é essa de fenotipicamente? Atenção, tá? Pode até me colocar na tela. Fenotipicamente. O que é o fenótipo? Fenótipo é aquilo que eu consigo ver, eu consigo enxergar. Por exemplo, eu olho para o Michael Jackson, já até trouxe esse exemplo nessa aula. O Michael Jackson, o que ele tem? Quando ele era, no final da vida dele, ele morreu acho que em 2009, no final da vida dele, ele era um cara fenotipicamente branco. Você olhava para ele, ele é branco. O que todo mundo falava no período que ele estava vivo? o cara nasceu preto, negro, e ficou o quê? Branco. Ih, professor, como é que ele fez isso? Então, na verdade, ele não ficou branco. Ele perdeu melanina, né? Ele teve uma doença, né? Autoimune, chamada vitilíquo, tá? É uma doença que não é contagiosa, ela não se pega, tá? Normalmente, ela se manifesta com manchas no corpo, mas pode ficar estendida no corpo inteiro. Não foi só o Michael Jackson que perdeu todo o pigmento. E atenção, ele perdeu a pigmentação. Então, ele não possuía mais a produção de melanina. Os melanóscitos, as células que produzem a melanina, não produziam mais melanina. Então, normalmente, você vê ele sempre muito protegido, cheio de roupa, coberto, muito protossolar, sempre um guarda-chuva, máscara, luva na mão. Por quê? Porque ele tinha que se proteger o máximo possível de contra-raios ultravioletos. Porque essa melanina aqui não serve só para dar cor, né, gente? Ela protege o nosso corpo contra a radiação, radiação ultravioleta, tá? Mas o que é esse fenotípico, né? É essa manifestação. Como aquela característica é manifestada para a gente? Tá? Então, por exemplo, eu vou para a praia, eu vou ficar bronzeado, eu vou ficar mais preto? Não, você vai ficar bronzeado. Aumentou a quantidade de melanina e aumentou por exposição ao sol, tá? Então, não é que você mudou a sua etnia, tá? Você simplesmente está aí intensificando a sua propriedade. De novo, a história do lábio, né? Lábio fin. Então, tem um gene para determinar isso. Ah, mas eu vou botar ácido e alurônico na boca, eu vou ficar com as bocas carnudas da Kim Kardashian, da Angelina Jolie, na minha boca, professor. Carnudona, né? Não, não é carnudona, não. É um ácido que você colocou na boca, tá? Então, fenotipicamente, você parece ter uma característica. Então, o que eu vou investigar? Eu vou investigar pais que, naturalmente, de preferência, a informação que a gente vai dar aqui para a gente são características naturais, não são características modificadas ao longo do tempo. Então, a gente vai observar o seguinte. Opa, esse pai aqui, fenotipicamente, ele tem qual característica? tem de forma natural. Então, eu vou observar pais que são parecidos, tá? Mas que têm filhos diferentes. Por quê? Porque eles provavelmente estão ocultando, tá? O gene recessivo. Lembram lá? O dominante é aquele que pode se manifestar azão, azão, ou azão, azinho. Então, provavelmente, esse pai é azão, azinho. Ele está ocultando o gene recessivo e quando ele tiver um filho, o filho vai ser o quê? Recessivo. O filho recessivo sempre vai ser azinho, azinho. Ok? Então, vamos observar as gerações. Geração 1, geração 2, geração 3, geração 4. Vamos começar de cima para baixo, né? Então, lá da geração 1, quem é os nossos filhos aqui? Os pais, no caso. Temos uma mãe afetada e um pai também. Opa! E o filho aqui? O que a gente tem? Um filho, ele é diferente. Tá? Então, vamos nós. Tá? Atenção. Então, esses pais aqui, essa característica dessa criança ser diferente dos pais significa dizer que essa criançazinha aqui ela é azinho, azinho. E obrigatória, obrigatoriamente, os pais têm que ser azão, azinho. Azão, azinho. Eu posso saber os outros? Sim ou não? Eu sei, por exemplo, que a filha do meio é azão. O outro? Não sei. Certo? O outro gene? Eu não sei. O terceiro filho? Eu também tenho certeza que ele é um gene azão. O terceiro filho, o outro gene, eu não sei. Aí é que tá. Vamos olhar lá pra... Ele é um casal, tá? Esse indivíduo aqui da geração 2, ele também é um casal. Ele também tem filhos. Então, vamos observar aqui, se ele tem filhos geneticamente diferentes ou fenotipicamente diferentes, tá? Então, esse indivíduo aqui, ó, vamos chamar de indivíduo 1, 2, 3, 4, indivíduo 5, tá? Ele vai ter um filho diferente. Opa! Ele é casado com o indivíduo 5, tá? Esse indivíduo 5 é geneticamente, fenotipicamente igual, mas tem um filho... Não, não tem. Cuidado. Ele não vai ter filhos fenotipicamente diferentes. Observe que esse casamento aqui, ó, não é geração, tá? Então, os filhos que ele tem, todos também são fenotipicamente iguais. Então, esse aqui, eu também, ó, não sei qual gene que ele tem. O único que eu vou ter certeza ali, ó, é da primeira geração. Certo? Beleza? Então, esse gene aqui, ó, como afetado aqui pra gente, são os branquinhos, certo? São os que não estão rasurados. Ele se manifesta em dominância. Certo? Mais uma questãozinha aqui pra gente, tá? Analisando o heredograma a seguir, conclui-se que dois dos dez indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. Opa, ele já me diz aqui que ele é recessivo. Então, eu entendo que os indivíduos afetados, na minha legenda, ó, a legenda aqui, dizendo aqui pra gente, legenda, que os afetados são os rasurados. ou seja, aqui ele ainda me diz pra gente a numeração. Número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez. Quem são os afetados? O quatro e o nove. Então, eu tenho certeza que o gene quatro e nove são o quê? Azinho, Azinho. Pra se manifestar, tem que ser Azinho, Azinho. Ok? Assinale a opção que contém o número, então, eu quero saber quais são o número dos representantes dos indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. determinados. O que que eu faço aqui, professor? Oxi, é só ver, tá? Pais fenotipicamente iguais, que tem um filho diferente, ó lá, o quatro, ele apresenta a característica, mas os pais deles, que é o um e o dois, não apresentam a característica. O que foi que eu disse pra vocês? Pais fenotipicamente iguais, que tem um filho diferente, o que que acontece? O filho é recessivo e os pais são heterozigotos. Então, eu tenho certeza do A e tenho certeza do um e do dois, que um e dois é azão, azinho, azão, azinho. Então, ó, um eu sei, dois eu sei, quatro eu sei, o nove, obviamente, eu também sei. E da mesma forma como um, dois, eu sei, eu vou também saber dos pais do nove. O indivíduo nove, ele também tem pais fenotipicamente diferentes dele. Ah, professor, então, obrigatoriamente, eles também vão ser azão, azinho. E, ó, o A, o seis também, azão, azinho. Então, ó, também sei o cinco, sei o seis. Certo? Beleza? Vamos nós, tá? Dá pra saber, por exemplo, quem é o três, o sete, dá pra saber? Tá? Cuidado, tá? O três, ele herdou, eu sei, ó, o três, ele é filho do um e do dois. três, ele é filho do um e do dois. Eu tenho certeza que ele manifestou o azão. Mas o outro gene, não sei, tá? Não tenho certeza. Ele pode ter herdado o azinho, mas ele também não pode ter herdado o azinho, ele pode ter sido azão ou azão. O sete, ele é fenotipicamente normal. Ou seja, eu tenho certeza que ele vai ter o gene azão. E o segundo gene, eu tenho certeza? Tenho. Sabe por quê? Porque ele, com certeza, ele herdou esse azão do pai, três. Mas a mãe só pode mandar um gene azinho. Porque a mãe, ela é recessiva, ela é azinho, azinho. Então, ela só pode mandar genes recessivos. Então, o sete, eu consigo ter a manifestação. Tá? No oito, professor, de novo, a mesma história do três. Eu só sei o gene azão. O outro, não sei. E do dez, de novo, eu sei a manifestação. Não sei o outro, o gene dominante. Eu não sei do recessivo. Então, aqui tem três indivíduos aqui, que eu não consegui identificar 100% o que? O genótipo dele. Tá? Quem são eles? Borrachinha aqui. Quem são eles? Indivíduo três, indivíduo oito, e indivíduo dez. Certo? O professor tem que fazer de um por um? Certamente. Você vai ter que fazer analisando cada um. Mas, principalmente, seguindo esse preceito. Pais iguais, com filhos diferentes, a gente consegue fazer esse cálculo. Tá? Alguns, eu chamo a atenção para vocês. Aqui, a gente está dentro do ensino fundamental. Certo? A gente está dentro de... Na observação de algumas características. Existem manifestações de características ligadas ao sexo. As coisas mudam um pouquinho. Tá? Como é que eu vou fazer essa análise, professor? vou começar a analisar e observar que aquela característica só afeta o sexo masculino. Ou só afeta o sexo feminino. Ou ela é muito mais comum no sexo masculino do que no sexo feminino. Tá? Então, aí eu vou ter uma ideia que ela tem uma herança ligada ao sexo. A probabilidade de calculá-la, ela é um pouquinho diferente de um para o outro. Tá bom? Aí, claro, que vai ser mais avançado, vai ser não só para o ensino médio, mas é essencialmente para o geneticista, tá? Que é o profissional da saúde, de médico, focada especialmente nessa leitura genética na probabilidade de uma característica ser manifestada de pai para filho. Tá bom? Bom, gente, tá acabando o nosso tempo, tá? É isso mesmo? É, foi um prazerzão estar aqui com vocês nesse semestre. A gente vai entrar agora de recesso, de férias, tá? Vocês ainda vão ter aulas amanhã, tá? A gente se encontra novamente, eu estarei aqui de volta com a oficina de ciências no próximo semestre, em agosto, tá bom, queridos? Aproveitem as férias para descansar, para relaxar, curtir a família, dá aquela revisada nos conteúdos também, tá bom? E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Grande beijo, grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.